E para fazer o anúncio e a entrega do troféu para o mais votado ou a mais votada nas regiões Norte e Nordeste, chamo ao palco Henrique Mendes, coordenador de desenvolvimento organizacional da Latam. Começamos pela região Norte. E eu continuo tapando o verdinho aqui. Começamos pela região Norte. Henrique, por favor, faça o anúncio. Que rufem os tambores. Vamos lá. Jornalista, região Norte. Kátia Brasil, Amazônia Real. Ah, 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 ah Pequenininha, mas eu vim de lá, pequenininha, alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. Assim eu agradeço todas e todas e todes. Canto essa música em homenagem à minha mãe, à minha avó, duas mulheres negras que criavam seus filhos sozinhas. Mas não foi fácil fazer a faculdade de jornalismo. Eu tenho 34 anos de jornalismo. A maior parte da minha vida fui liderada por homens brancos. Era a coisa mais rara do mundo você ter uma chefe negra. E quando eu e a Laís Farias, que é uma mulher indígena, fundamos a Amazônia Real, a gente fundou com o objetivo de fazer uma equidade, uma diversidade etno-racial dentro da redação pra que a gente pudesse fomentar justamente essa profissão, esse lado da gente ter repórteres negros começando e ensinando essa profissão, principalmente o jornalismo independente investigativo, que é muito importante pra democracia desse país, que está em risco, continua em risco. O jornalismo independente foi muito responsável pelo que nós estamos vendo hoje no país e vendo a nossa democracia plena e não podemos desistir. Mas a gente precisa de financiamento, a gente precisa colocar essa turma trabalhando, cobrindo a Amazônia como a gente cobre 24 horas, contando todas as histórias, ouvindo os próprios indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Foi nosso objetivo em 2013 e até hoje, de 11 anos, a gente permanece lutando pra gente manter essa redação viva por Santos, porque a Amazônia é Brasil, a Amazônia é viva e a gente quer cobrir a COP, ano que vem, e a gente começa a fazer um financiamento coletivo e espero que todos contribuem pra Amazônia real manter-se viva, porque o jornalismo independente hoje está muito ameaçado. Não é só a Amazônia real, é a Amazônia preta, a Ponte do Jornalismo e outros veículos que estão aqui, a Mural, nós da periferia. O jornalismo independente na periferia brasileira, no Rio de Janeiro e em São Paulo, é muito importante porque são eles que contam as violações dos direitos humanos, os assassinatos das pessoas negras nas favelas. A gente tem que reduzir esse índice absurdo que conta hoje o IBGE, que a maior quantidade de pessoas que morrem são negras, jovens negros nesse país. A gente não pode mais contar isso, a gente precisa reverter essa pauta e é por isso que a gente precisa de jornalistas negros nas redações. Contratem, sejam chefes, sejam líderes, diretores, a gente não pode deixar repetir a minha história. Depois de mais de 20 anos que eu fui liderar uma redação, porque ousei e resolvi criar e resolvi apostar nessa ideia. Então é isso. É a todos vocês, esse prêmio é de todos vocês, não é meu, é de todos, de Norte a Sul do Brasil. Parabéns, Cátia, o seu trabalho é essencial. Parabéns, Cátia, o seu trabalho é essencial.